A curiosa vendo as minhas stories Pra ver que você visualizou Preparei uma surpresa, vai passando Ela não fica na dor Então tira você mesmo a sua conclusão Se só depende de do seu coração Tô ao vivo nesse rincarinho Aproveite e comenta, cê tá ruim pra mim Arrasta pra cima, vem meu sofrimento Eu não perdi, foi só um livramento Rap, h, toca, anil, bambu, gemendo Eu aqui na farra e você se mordendo Arrasta pra cima, vem meu sofrimento Eu não perdi, foi só um livramento É pega, toca, anil, bambu, gemendo Eu aqui na farra e você se mordendo E pra cantar comigo, o arrasta pra cima de ouro Fica pra cá meu parceiro, meu amigo Vamos juntos, pega, anil, bambu, gemendo Eu aqui na farra e você se mordendo Arrasta pra cima, vem meu sofrimento Eu não perdi, foi só um livramento Tô ao vivo nesse rincarinho Aproveite e comenta, cê tá ruim pra mim Arrasta pra cima, anil, bambu, gemendo Eu aqui na farra e você se mordendo Arrasta pra cima, vem meu sofrimento Eu não perdi, foi só um livramento É pega, toca, anil, bambu, gemendo Eu aqui na farra e você se mordendo Arrasta pra cima, vem meu sofrimento Eu não perdi, foi só um livramento É pega, toca, anil, bambu, gemendo Eu aqui na farra e você se mordendo Arrasta pra cima, explodiu